Fala galera, cinéticos na área, dessa vez para falar sobre a estreia de Fantasma e Sia na Netflix com a mediezinha com o Tom Sobrenatural estrelada por David Harbour vou falar o que eu achei dele, só que antes vocês já sabem deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que todo dia tem vídeo aqui, beleza? então, esse é um daqueles filmes em que o título lá fora é mais legal do que o título aqui no Brasil lá fora é We Have a Ghost, nós temos o Fantasma e aqui é Fantasma e Companhia, Fantasma e Sia eu confesso que esse título me deu uma outra ideia sobre o filme, sabe? uma outra visão, pô, vai ser bem comédia, vai ser pastelão, o que que vai ser? você ainda tem no filme o Anton Mieck, o Falcão lá e o novo Capitão América do MCU assim como o Jahid Aluiston, que trabalhou em Everything Sucks que é uma série bem bacana da Netflix, também entrado nos anos 90 Tigne Otago está no filme também Jennifer Coolidge, Niles Fitch, Isabela Russo e Eric Canest completam o elenco o filme dirigido e adaptado por Christopher Landon é baseado no conto de 2017, Ernest, de Geoff Manoff bom, o filme começa com uma pegada que me lembrou muito o Gasparzinho aquele que a gente viu no cinema anos atrás com Bill Pullman e Christina Ritchie aquela casa assombrada, pessoas sendo correndo eu pensei, cara, bem legal a pegada, eu curto o filme assim ainda mais com o David Harbour, né? enfim, o filme começa exatamente como eu imaginava é mesmo? só que assim como em Gasparzinho e como é visto no trailer, né? é o adolescente, o personagem do Jarry, faz contato com o Ernest, né? o fantasma do David Harbour e a partir daí a história se desenrola eu confesso que a história chegou num ponto que eu falei nossa, eu não tava esperando esse tipo de coisa sabe, vocês vão entender quando assistirem o filme lembrando, ele é 12 anos, tá? a violência dele, eu posso dizer que é bem pouca tem violência, mas é bem pouca ele é um filme de comédia, tá? posso chamar de comédia sobrenatural com um pouco de suspense e o drama porque afinal, ele é um fantasma por que que ele tá ali naquela casa ainda, né? sabe aquela história de assuntos inacabados? então, é bem por aí é aí que entra o drama e o suspense da história isso que eu curti demais o David Harbour, eu vou dizer o seguinte ele conseguiu levar o filme pode dizer, nas costas sem dar um pio é um personagem que não diz uma palavra durante todo o filme e o cara, através da expressão né, ele tem muita expressão eu acho que ele tem muita presença eu não vou dizer de palco, né? mas ele tem muita presença em cena quando ele aparece que cara, através do olhar do gestual dele você consegue captar o que ele quer dizer e é assim durante todo o filme o filme tem duas horas de duração como eu disse tem uma hora que ele fica meio assim pô, esse filme é comédia ele é suspense, ele é drama o que é isso? não estou entendendo bem só que ele tem um pouquinho disso tudo eu achei que algumas coisas ali podiam ser cortadas ele podia ser um pouco menor e você vai me perguntar e aí, Netflix meteu o bedelho? olha eu posso dizer o seguinte o filme flui muito bem mas tem um personagem tá? bem específico da Isabela Russo que faz uma jovenzinha rebelde mas que, porra tem piadas que eu acho no mínimo ridículas ela entra no banheiro da escola tem um garoto tirando a água do joelho ele diz que ela não pode ficar ali que ali é o banheiro masculino e ela mete o bronca no moleque sabe? ah, o banheiro não é só pagar homens? como não é? sabe? a gente está vivendo isso hoje em dia tem lá a plaquinha meninos, meninas pô, ela entra atrás do garoto numa determinada cena no banheiro dos meninos é chamada a atenção porque ali não é pra listar que é banheiro dos meninos e ela quer pagar de moderninha enfim, eu achei que isso é... eu não vou dizer que empobreceu a produção porque é... é ridículo perto do todo tá? mas que são coisas que podiam ficar de fora porque, sabe? não fez diferença nenhuma pra história nossa, que bosta enfim, você vai seguir o personagem do Jarrie junto do personagem do David Harbour enquanto tentam como eu mencionei no decorrer do vídeo é... desvendar o mistério né? enquanto outras coisas estão acontecendo eu não posso falar muito porque vai que você não viu um trailer ou não leu sobre o filme mas o que eu posso dizer é que o personagem do Anthony Mack eu sempre me queixei falava que achava ele fraco ele foi dando uma melhorada com o tempo esse filme ele está bem ele foi papel de pai de família né? só que chega um ponto da história em que ele vira um completo babaca na minha opinião você fala porra um paizão querendo cuidar da família querendo vencer na vida e faz um lance babaca desse sabe? tem o embate dele com o filho e com a esposa ali que porra esse cara é um babaca mesmo né? sem entrar em detalhes como eu disse você vai ter pessoas ali querendo se aproveitar da situação é... paranormais faz juntos eu só achei o filme longo demais tá? duas horas não tinha necessidade ele não é arrastado mas tem uma hora que eu achei que distoou eu falei pra que isso né? acho que se cortasse aquele aquela subtrama ali podia decorrer podia correr o arco maior normal sem problemas mas eu não posso me aprofundar que como eu disse vai ser um puto spoiler no final das contas vale a pena pelo David Harbour a atuação dele o cara manda muito bem como eu disse ele não diz uma palavra no filme você pode até se espantar assistindo o vídeo mas eu digo vá assistir o filme vai ter aquela partezinha que você vai meio que torcer o nariz mas vai até o final porque é bem bacana e eu digo que o final é até emocionante tá? perto de tudo que o filme propôs ali a salada de é comédia ele é suspense é... ele é um drama o que que é isso aqui? ele tem um pouco disso tudo bem misturado e chega no final que eu confesso que é emocionante eu achei muito legal e eu sou fã do David Harbour né? então eu tenho que enaltecer o trabalho do cara a dublagem do filme é 10 a fotografia bacana é... trilha sonora show de bola e como eu costumo dizer aqui essa é só a minha humilde opinião agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final curtiu? compartilha assistiu? comenta comigo o que achou eu fico por aqui e até a próxima até a próxima a próxima Obrigado.